Nós vamos fazer uma pátina, nós vamos usar a cor kaki e a cor ral, aqui na parte branca, e depois nós vamos fazer um tingimento dessa parte de baixo. Eu vou pedir para a Loli baixar o... Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito bem, ótimo. Essa cor... Rosa? Rosa. Boa noite. Essa cor aqui, o kaki, ele é como se fosse um concreto. Ele não é cinza e ele não é espice. Ele é um bege, assim, um pouco mais neutro. Então, ele fica muito bonito. Eu já fiz muitas técnicas, assim, desse estilo com essa cor e sempre fica bom. Essa cor é uma das cores que sempre vale a pena a gente ter um tom assim, porque ele combina com tudo. Como eu já mostrei em outras lives... Uma cor neutra, né? É uma cor neutra, que fica linda com azuis, com bordô, com vermelho, com todos os tons. Com verde, com marrons. Todos eles combinam com o kaki, que é um beijinho e fica ótimo para a gente fazer. E outra coisa, esse tipo de peça que a gente vai fazer aqui, que é rapidinho... Esse kaki é tipo o fim de... Ah, eu não conheço. Da Gliart. Eu também não conheço. Deixa eu botar bem pertinho aqui para vocês verem. Mas é tipo um concreto, né? Que chamam, eu acho. É, ele é tipo um... Quando a gente falava de roupa, tons kaki, é bem aquele tom. É, de aventureiros aqui, né? É, aham. Então, eu vou usar o nosso pincel de cabo amarelo, que os pelos são mais firmes, para fazer a pátina. A Loli deu uma mexida aqui hoje de manhã, né? Sim. Então, deu uma lixadinha, passou o fundo, palha, lixou de novo, passou de novo, e lixou de novo. Passou de massinha. Porque essa peça aqui é de pinos e ela estava um pouquinho arrepiadinha, né? Tá. E daí a Loli consertou essa parte e já passou um fundo palha, para ficar bem lisinha e com uma aparência agradável. Porque as peças que não são bem lixadas, elas ficam... E pinos podem ligar um pouquinho quando a gente pinta, né? Elas ficam com uma aparência de mal feita. Então, às vezes, mesmo a peça sendo rústica, é importante a gente ter esse cuidado no preparo dos fundos. E sempre fechar bem o fundo, como a gente sempre fala, porque, ai, né? As alunas sempre tentam me dar uma... Tá bom, sim. Tá bom, mostram bem de longe. É. Mas não adianta. Porque um fundo bem feito, às vezes, duas passadas a mais já fica muito melhor. Sim. Então, acho que não pode ter preguiça. A Rosa está falando que não é parecido com o Fendi, Sandra. Ela está falando no Instagram. Eu não sei que cor que é, então fica difícil de nós opinar. É, acho que é muito oportuno. A cita da Gliatti, na verdade, eu conheço muito poucas. Não sei como é que é nós. A gente acostumou tanto com a paleta daqui da loja e com a textura da tinta, que são poucas as coisas, assim, que a gente compra fora, né? É. Poucas, quase nenhuma. Pincel seco. Pincel seco. Deixa eu botar aqui numa posição que vocês consigam ver. Oi, mãe. Oi, Narizinha. Está dodoizinha hoje. Está cortada hoje. Essa técnica é rápida e ela tem um efeito lindo. Combina muito com essas janelas antigas, que parecem uma janela antiga, porque dá aquele efeito do desgastado. Marinez está perguntando, Raquel, se as tintas somos nós que fazemos. Sim, essas tintas a gente foi durante os anos selecionando as cores que a gente mais gosta. Nós sempre estamos testando também cores novas e depois a gente prepara e as tintas que a gente usa. É bom isso porque fica automático, né? É, elas não são chá, aqui, elas são tinta PVA, tá? Tinta PVA. É, boa noite, Cleusa Peruso. Oi, Cleusinha. Fazer aqui na parte interna também. Atesanato Rosa, boa noite. Boa noite. A Cleusa, hoje já nos falamos, né, Cleusa? Está fazendo uma guirlanda linda. Bem as cores que eu gosto. Eu estou louca para fazer uma guirlanda daquelas cores, mas agora eu vou ter que esperar um pouco passar o Natal, porque eu não estou me deixando fazer nada de outra cor. Ora, coitadinha. As pessoas. As pessoas. As pessoas. Por que tu colocou para cá? A leite que está ali. Ah, tá. Eu até estou guardando umas florezinhas escondidas ali. Estou tendo muito com a leite, Raquel. O negócio de esconder florzinha aí. Essa janela pode ser feita também para ser usada o ano todo, né? Não necessariamente de Natal. Então, como nós vamos fazer a cortininha em tom de verde, não vai ter problema depois a gente trocar os vasinhos, né? E colocar com florzinhas da cor que a gente preferir. Então, a pessoa que comprar pode ter essa opção. A gente pode vender a janelinha com os vasinhos e depois, se ela quiser, a gente pode fazer mais um conjunto de vasinhos. E são os vasinhos de cerâmica branca, né? Que a gente usa aqui. Meio vasinho, na verdade. A gente queria colocar um vasinho um pouquinho maior, então a gente optou por esses. Nós temos de todos os tamanhos esses vasinhos e eu amo os vasinhos. Oi, saletinha. Ó, vou botar bem aqui pertinho. Saletinha, estou dando boa noite. Eu achei que a saletinha ia vira aí hoje. Pois é, esqueci de falar com ela o detalhe, estava tão ficando alto. Aqui, em pé, que eu fico mais forte. E maior. Só o pincel seco, sujinho na tinta, né? É importante o pincel estar bem seco para não ficar soltando aquela umidade e deixando a tinta muito mole. A nossa tinta é bem mais, eu faço ela mais molinha do que as tintas normais, assim, que a gente encontra no mercado. E eu me acostumei a usar assim, então, para mim está ótimo assim. Então, para fazer a sombra é mais fácil, porque às vezes a tinta é muito espessa, né? Ela meio trava no pincel. Eu acho ruim. Eu não sei se a gente se acostumou, né? Eu acho que sim, porque eu vejo o pessoal trabalhando bem normalmente, assim, com aquelas tartas de outra marca, né? Mas todo mundo que experimenta a nossa, depois não troca, né? Ah, é verdade. Eu tenho uma valeta cheia. Enchei alguma coisa, eu já fico pensando se eu já tenho aquela cor ou se eu já levo. Vem encher potinho e já estou levando para casa. Não precisa ter medo no momento que você sabe a quantidade de tinta que tem no pincel. Dá para botar um pouquinho mais de força. Não precisa ficar com muito medo. É só nunca carregar demais o pincel e quando for passar, começa pressionando menos e depois aperta um pouquinho mais. Eu não sei se dá para vocês enxergarem o efeito. Dá. Aqui no face dá. Ele é um... Ele vai ser uma base para depois a gente fazer a pátina um pouquinho mais forte. A Rosa está perguntando se a gente vende as tintas, Raquel. Sim, vendemos. A Saleta disse que não troca mais. Tem uma paleta bem grande de cores. Todas elas se combinam. Todas elas se combinam. A Raquel sempre fala do... Degradê perfeito. Degradê perfeito, né? Que se você colocar elas assim, enfileiradas, né? Já sai a sombrinha. Já chega certinho, não é? Certinho. E a gente está tão acostumada que a gente vai pintar... Tu não fez um som aqui. Se a gente vai pintar a peça, já é um processo automático. A sombra já vem junto à tinta, né? Sim. E aqui também. Que nem a Cleusa hoje, que estava... Pode falar aí, Cleusinha. A Cleusa estava fazendo uma guirlanda. E aí a gente... Quando a gente fala das cores, a pessoa já sabe, né? Exatamente qual... Qual que é a sombra de cada... As nossas tintas é... Doze reais esse potinho de 160ml. Super vale a pena. Eu que embalo, né? Tem um monte de cor para preparar e não deu mais tempo. Mas quando eu preparo, elas ficam tudo de olho, esperando. Ah, eu posto que tem tinta e enlouquece, reservando cor. E as que põem é aquelas, porque a proa é uma só, né? E a gente brinca que aqui a gente canta, dança e sapateia, né? A gente bate o escanteio, corre para a área, cabeceia, faz o gol e vai para a outra bancada para comemorar. A Leti hoje estava envolvida numa encomenda para entregar hoje, vitadezinha. Então é sempre assim, artesã, todo mundo diz, Ah, que bom o teu trabalho, né? Fica lá pintando, se amarrar a parte. Pintando a gente inteiro. Aquelas vezes que depois que ela terminar, ela vai postar. Isso. Me manda a foto que daí eu posto para as colegas verem. E é maravilhoso pintar, mas também exige uma organização. Eu sou desorganizada, tenho essa fama, não sei de onde que saiu. É inveja. É inveja. Mas assim, dentro da minha desorganização, eu começo várias peças, né? Porque eu começo, às vezes, a gente enjoa. E daí eu vou largando, eu tenho uma mesinha aqui, acessória, que eu vou largando. Daí chega um ponto, um momento, que eu penso, não, agora... Daí eu tiro só para terminar. Daí eu faço todos os acabamentos. A Marinense está perguntando o seguinte, Raquel. Quer dizer que para pintar MDF não há necessidade de primer? Não há necessidade. Nós nunca usamos. Nunca usamos. Eu até tentei usar um preparador, um junto, mas eu não me adaptei, não gostei. Boa noite, Michel. Só eu e a Raquelzinha hoje. Podia ter convidado o Michel, já que a Salete nos deu... Não se acusou hoje. O primer a gente usa nas latas e nos vidros. Mas a gente não usa, nunca usamos no MDF. Sempre procurar também um MDF de qualidade, né? Ah, com certeza. Porque às vezes tem um MDF que é tipo um papelão, né? Que quando a gente lixa sai até o pedaço do MDF. Quando pinta, arrepia. É, esse não indico muito, porque aí realmente fica mais difícil. É, mesmo...